Eita, meu povo, que tudo, hein? Olha só, o Ítalo recebeu uma amiga na casa dele e ela foi com três iPhones, gente, que tudo, hein? Pra sortear pros seguidores do Ítalo. E olha só o que aconteceu, hein? A Camilinha fez uma brincadeira com a Cat e a Cat fingiu que não estava nem vendo. Parece que não tá falando com a Camilinha não, viu? O que será que aconteceu, gente? E em seguida, a Sapa passou mal no carro. O Ítalo teve que parar umas duas vezes pra ela. Mas olha só, o Ítalo chegou na lancha e veja só a reação da turma. Todo mundo gostou, hein? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe seu like que é muito importante. Já tô pronto, agora vou só escovar os dentes e pegar o beque que era pra nós estarmos nessa lancha desde 10 horas da manhã. Aí fui cagar, tomar banho, tô limpinha, acordei e barraio. Porque eu não dormi, entendeu, viu? Mas eu tava ansioso pra ir conhecer as coisas com essa lancha e com o meu povo. Porque tem gente aqui em casa que nunca andou de lancha. Acho que é a Sapa. Tem um monte de gente aqui que eu vou mostrar pra vocês já já. Se eu for aos dentes, eu chego já por aqui. Todo mundo pronto, né? Todo mundo ok, né? Sim. E a aniversaria da manhã tá... Tá bobão. Bobão! Bobão! Só vai quem tá disposto, gente, pra nós aproveitar. Ó, vamos lá, as regrinhas pra ninguém acontecer nada de errado lá. Na hora de guerra, na lancha pra não derrubar ninguém dentro d'água. Sem guerra, né, irmão? Bato? Ixi! Irmão, não é nada. É, né? Já dá até com esse meu irmão que me tirou, tá aí, tá louco. É o quê? Nós tava lá embaixo assistindo um filme, todo mundo acordado vibrando num filme. Aí ela pega, leva e diz, você estava do mundo, não era? Aí chega com cima, ó. Estou passada, não acredito. Ele estava dormindo, ó. Aí eu... Ai, meu Deus, eu psiquei. Já não, né? Entendi. Pé! Ai, todo desejo do mundo. Todo mundo ok. Quem for beber, bebe direitinho, pra não se afogar. Viu? Afogar! E nem pro lado... Afogar! Boia não, gente. Alô? Boa! Eu mesmo não me afogo, né, meu amor? Vocês estão com a cara toda exausta, que ninguém dormiu. Eu também, olha a minha cara de caçada, ó. Olha a cara de caçada, né, Vi? Eu não, Vi? Tô não, moleque. Tô não, querido. Bora, bora indo, bora, bora. Olha, vamos fazer a divisão dos carros bem direitinho. E vamos esperar uma pessoa que tá chegando. Chegou? Gente, pra nós ir mais nós, né? Eita! Eu já avisei a eles o que era. Ah, meu Deus do céu. Já estraguei a surpresa, né? Já estraguei a surpresa. Ai, gente. E aí, meu filho, tudo bom? E aí? Não chega, deixa eu pegar, ela vai fora. E tem mais, viu, amigo? Depois eu te conto. Tem mais? Não, primeiro entra. Todo mundo enxoca. Aí, galera! Chega, primeiro entra. Primeiro entra. Primeiro entra. Senta aqui primeiro. Não, mulher. Café. Eita, quer o café? Antes de eu começar a falar desse amor da minha vida, que chegou atrasada, que ela pode ter chegado mais cedo. Ela vai sentar aqui pra conversar comigo, que você vai dar aqui da cadeira. Tá aqui pra nós conversar. Mas deixa eu dar conversar, deixa eu abrir esses iPhones logo. Só o básico de café, né? Só um pouquinho, né? Eu não gosto muito, não. Só o necessário. Só o necessário, né? Põe a mão um pouquinho, pede. Tá bom, tá bom. Amar, eu vi choro, minha neta. Visita, visita. Ela trouxe o iPhone pro povo, mulher. Eu quero saber aqui, ó. Abre pra ver que é real. Nós estamos abrindo agora. Primeiro abre, depois eu explico aqui como é que nós bota o negócio pra acontecer. Abre, 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 abre. Bom, me choque. Não abre isso, não. Quem abrir é pra quem é o dono, eu. Abre desse jeito. Não tem noção. É o quê? Tô pior que tu, pai do iPhone. Ih, é. É, amigo. Dinheiro, né? Não, amigo. O que está vindo aí, viu? O que está vindo aí? Eu vou pegar pro povo também. Vai dar aqui. Vai pegar também, né? Quem era ela, né? Eu vendia, amigo, eu vendia sanduíche na rua. Entregar rapofleto. Peraí, pausa no iPhone. É muita informação. Vamos contar um pouquinho. Eu vou pagar, eu quero tudo. Bota a tua história pra fora, pra nós sabermos mais de tu. Nós não, não é porque eu já sei. Só o povo. Vou contar, vou resumir um pouquinho pra vocês. Mas, assim, a minha família era mais pobre da família toda, né? E aí, eu, pra ganhar um trocadinho, comecei a fazer sanduíche pra entregar na rua, né? Na minha motinha, que minha mãe comprou com muita dificuldade. Por isso que eu já faço tudo por ela. E eu vendia sanduíche na rua pra ganhar um trocadinho. Depois, comecei a entregar panfleto. Fui instituto de academia. Passei muita dificuldade. Meus armários eram caixas de papelão. Assim, sabe? E eu cresci com isso na internet. Eu cresci mostrando quem eu sou, minha realidade. Eu cresci mostrando, eu secando o cabelo do ventilador. Olha, gente, que topo meu cabelo, não sei o quê. Mostrando meus armários. Gente, eu vou botar aqui no meu guarda-roupa, no meu projetado. Traçou as caixas. Exatamente. Traçou as caixas de papelão mesmo. Tudo rasgado, cheio de barata. E é o que eu tinha. E aí, o colchãozinho bem fino, assim, no chão, encostado. Com o ventilador bem encostadinho. E eu sempre fui muito grata a Deus por tudo que eu tenho na minha vida. Isso, amigo. Deus foi me abençoando, né? Depois eu fico mostrando como a gente é verdadeiro, Deus entrega, né? Entrega pra Deus a nossa vida. E aí eu fui, comecei a gravar conteúdo pra internet. Ele mostrou minha realidade. E hoje eu mostro minha realidade. Estourou, entendi ainda. Hoje eu criei muito conteúdo de humor na internet. Tenho vídeo de mais de 40 milhões, estourado. Com uma galera muito boa. Inclusive com você, né? Sim. A gente é amigo de muito tempo, pra quem não sabe. Desde o tempo da época da vaca magra. Era magra mesmo, era só a seca. Só a seca, minha comara. Que bem, senhora. Era a vaca. Eita, que tá boa. Deus sabe o que faz. Tem dinheiro, mas compra o remédio pra ganhar. E a beleza, que não era só o moeado. Aí o que acontece, gente? Hoje, graças a Deus, eu ajudo muitas pessoas, como minha família, meus amigos, por tudo que eu conquistei. Hoje tem o meu carro, faço investimentos, tem o caso já, tem o terreno, a favelha. Minha vida mudou dos pés à cabeça, como digamos assim. E hoje eu quero ajudar muito mais pessoas, não somente meus amigos e familiares, como vocês também. De todas as formas que eu puder. Eita, que bem. Minha gente, eu amo ela. Eu não falei o nome aqui dela ainda, porque eu quero deixar no arroba pra vocês não ir antes do arroba, porque eu quero que vá tudo no arroba só. E vocês vão conhecer mais dela. Só por mês, tu dá de quanto, povo? Quase 80 mil reais só de mimo, gente. Só de mimo, ela tem grupo, tem tudo. Ela ajuda um monte de gente. Eu vou deixar... Meu amor, acho que eu tô encorçada por quê. Mulher. Não, mulher. Óbvio que não, né? É não, porque antes não tinha nada. E você me apoiau desde o início. Entendeu? E agora eu apoio mais ainda. O nome dessa bonita é Leila Raiz. Minha gente, bora mostrar a força que ela duvidou até aqui. Então eu vou mostrar ela aqui em menos de 24 horas. E outra. Se nós bater os dois milhões dela, não só ela. Fora o meu mimo, ela vai se virar com vocês, pra botar dinheiro no bolso de vocês, viu? O arroba dela tá aqui. Pode cobrar. Bora mostrar aquela força que só a gente sabe. Meu exército de carregadinhos, bora tacar o dedo. Bora mostrar a nossa força. Eu já tô pronto pra fazer o primeiro mimo. Tô pronto pra dizer quem é o primeiro carregadinho que vai levar o iPhone, que vai vir pra cá com tudo pago. O arroba dela tá aqui. Agora é com vocês, viu? Bota teu perfil aí, vai me ver chegando aí o povo. Pera aí, bora mostrar a nossa força. Ó ela. Gostou do que fez? Fica desafiando os carregadinhos. Tá passada? Tá passada? Mostra aí como é que tá a situação aqui no perfil dela. Amiga, eu choro, viu? Ó, ó. Amiga. Gostou do que eles fez? Tá passada? Agora vamos curtir, porque quando a gente voltar desse passeio, se Deus quiser, vai estar com dois milhão. Ela merece! Ela merece! Oh, meu Deus! Ela merece! Não, chora não, mulher. Não é bonita, não chora não. Bora. Meu Deus. Ô, mulher, eu passei três horas maquiando, mulher. Como o aniversário é amanhã, escolha aqui as duas pessoas que vai com você na frente aqui. Ai, mamãe. Ó, eu dou um pirão, viu? Ó, tá vindo aí? Oi. Ei! Vai levar, não? Vou ter um negócio pra pedir. Vou levar ela, que ela tá me prometendo um negócio. Eu tô prometendo nada. Essa daqui não tem como deixar, né, meu amor? Então é que o pai vai em outro carro, tu sabe. Ai, amiga, se eu vou deixar teu pai com a menina, que é mais folgada, né? Amiga, eu não sabia que antes de eu conhecer a Rian, eu gostava de mulher. Quer dizer, não deixa ele gostar, só que agora eu tô com ele. Não, meu Deus. Então, eu também. Não, é melhor eles irem juntos. Deu merda. Deu merda. Deu merda. Mas compro chá não, fio antes, né? Entendeu? E vai separado do boy mesmo, porque ele não cabe, não. Eu me livre. Não, não vai deixar, não. Isso foi de outra pessoa. É ali outra. Eu vigio ele. Eu vigio. Ela quer, ela tá me dando errado, mulher. Não. Ó, eu não sei pra onde tem. Não quer, mulher. Então, ela vai mais eu. Tá, ainda bem. Ai, agora tu quer ir comigo? Tá vendo como tu é? Eu que me. Tá vendo? É o jeito, né, mulher? Não tem como. Não, três. Agora vamos botar duas pequenininhas. Ele caiu. Não. Tá cabeça, não vai caber, não. Deixa aí quem vai atrás daquele carro. Vai. Tô caibo. Bem ligeiro. Daninho ali. É, senhora, tá babadeira. Ainda é bem que eu vou, né? Mas é, senhora, atrás. Ele já bateu 1.4, viu? Meu Deus! O que é isso? Ei, toda gente que começou a agofar foi cedo. É babado. Tá achando que a chave é água, sapa? Tem que botar pra fora pra botar pra dentro, tá lembrando? Tá gravando, né? Quem é o pai daqui, ó. Pronto, agora que eu quero saber como foi a fórmula. Eu não sei. Foi que ela ensinou na vida dela. Ela entendeu que eu faço menina. Vai, vai, vai. Ai, dá, chega. É a cagada. Tem que ter cuidado, né? A pistola não quis, sabe? Você pode ver que eu quero cagar? Oxe, que não vai dar em nada. Oxe. É porque se botar muito, eu vou ser o carro. Sai, tá? É um ser incrível no carro. Um cheiro gostoso, de vômito. E acabou a sacosta. Abre a sacosta. Acabou a sacosta. Abre a sacosta. Vai. E por só, é só se derrubar a cabeça. É, aniversariante já bobou. Antes do aniversário. Bobou o quê? Chegamos agora aqui, minha gente. Mas antes de subir na lancha, já vou fazer mais um mimo de mil conto. Porque a gente chegou a marca agora de 1.5. E já tá indo pra 1.6. É surreal a força, gente. A nossa força de carregadinha é surreal. Chegar em 1.6, eu vou fazer mais um mimo de mil. Mas se chegar em 1.7, já, já. Um mimo de mil vai pra ser mimo de 2 mil, viu? Quanto mais rápido você for, maior vai ser o valor do mimo. Eee, rende não, vi. Vai deitar, passada. Vai peitar ou vai deitar? Vai deitar, bicho. Desse jeito, amiga. Amiga, é só amanhã, nós conversamos ontem. Eu tô por tua aqui, mulher. Mulher, vim de novo. Tem que esperar. Tem que respeitar a velhinha. Cadê a sua frase? Veio pro Rio pra descansar, pra bobar. Cadê a sua frase? Eles usam conta. Tu veio? Oi gente, foi-se embora, uma tataluga. Chegamos. Oi gente, um cavalo marinho. Oi, seu lado, tataluga. Aonde? Eu sou uma piranha, piranha não é. Uma piranha, né? É piranha no mar? Não, piranha no açude. Não, piranha no açude. Aonde? Não, tataruga. Vai botar a cabeça pra fora. Na vida, não seja um cagado, seja uma tartaruga. Não, mulher. Todos nós passamos pela fase do cagado. E um dia seremos uma tartaruga. Viu? Bora? Bora passando. Bora? Bora? Eita. Oi. Juízo, viu? Juízo que o marido dá do povo, viu? Juízo, viu? Não tava vomitando no barco, viu? Ui, cheia! Ô, Leila. Não pode pisar não, Leila. Não pode pisar não, Leila. Logo agora perto do dominhão, meu Deus. Deu certo, Floresta. Você tem que ter cuidado nas meninas dentro aí. Nada. Só tô tendo que ter cuidado. Vamos falar. É bom você ficar de olho, ficar muito atento, tá vendo? Do nada, quando você menos imaginar, Rata, hein? Ah, moleque. Outro andar. Tá, uma palma, duas palmas, três palmas e nós tamo vencendo. Nós tamo vencendo! Ei, vai, minha chinela, minha chinela. Minha chinela caiu. Então, você tem que tirar e botar lá embaixo. Bota aí, você tem que querer, bota aqui. Bota aí, bota aí, bota aí, que eu não tenho que saber. Rita, olha meu rosto de riqueza. Camilão, não comece não com o Tormaimado pra pular, não. Meu Deus! Que raio de mexer, agora é eu. Bora! Olha! E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscrevam, ativam o sininho pra não perder nenhum vídeo.